Eu não consigo produzir leite por conta de não me alimentar direito e até esse momento a gente ainda não almoçou. Já vou fazer duas semanas que a gente tá no chá de capo santo. A gente veio aqui te dar uma notícia que a sua campanha ultrapassou a meta. Então nesse momento nós temos 301.169 arrecadados. E eu estou muito grata porque eu sei que Deus tá no controle de tudo. E os sonhos da Emily começaram a ser realizados depois que batemos a meta. Oi gente, hoje é um dia muito especial pra mim, né? Desse sonho que já faz muito tempo que eu sonhava e achava que eu nunca ia conseguir realizar. Porque Deus sabe o quanto que eu sonhava. Que Deus abençoe a vida de cada um. É isso. Muito grata, né? Por tudo que está acontecendo. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Kéria, da sua equipe. A minha diretora é Júlia, né? Deus botou no meu caminho pra devolver o meu sorriso. Que é um dos sonhos que eu muito pedia pra Deus. É aquilo que eu disse. Gente, não desista. Confia em Deus que, às vezes, Deus bota as coisas na nossa vida. Que é pra ver se a gente vai suportar o processo. Primeiramente, eu agradecer a Deus, né? Agradecer a cada pessoa aqui, a minha família. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito, né? E muito obrigada ao gesto, ao voo, né? Mais um sonho realizado na minha vida.